Boa tarde, o que você acha de interação entre cães na rua? Você considera isso um ponto positivo ou negativo? Você acha que é válida essa interação física de poder cheirar o outro e por aí vai? Eu acho que essa interação, ela não pode passar do ponto, né? Que entra muito numa coisa que eu falo muito, que é o processo de socialização. Quando a gente passa do processo de socialização, ele vira uma hiper-exposição. E essa hiper-exposição, ela pode sim trazer coisas não benéficas aos processos comportamentais do nosso cão. Muito dos cães de hoje, por essa hiper-exposição, entram em comportamentos de reatividade ou de proatividade, que é uma coisa que ninguém fala, né? Mas é uma coisa que eu falo. Existem dois tipos de cães. Um cão que é o reativo, que seria um cachorro que entra em agressão quando se sente acuado ou quando se sente qualquer coisa do tipo. E um cão que é proativo, que agride o outro cão sem motivos, tá? Então, muito desses dois problemas, do reativo e do proativo, ele tá ligado, sim, a esse excesso de exposição. Excesso de socialização e sociabilização, que as pessoas passam do ponto. Então, isso é uma coisa que tem que ser medida. Assim como uma criança não pode ter tudo, né? Num processo educacional, tipo assim, mãe, eu quero um chocolate. Beleza, uma vez ou outra, ok. Ou então, em tal dia, beleza. Agora, todos os dias, chocolate vai fazer mal. Se o seu cão tem tudo que ele quer, ele não tem educação, né? Em alguns momentos ele pode ter o que ele quer, em outros momentos ele não pode ter o que ele quer. E aí eu acho que a gente tem que saber pesar muito bem essa medida de socialização pra não virar uma hiper-exposição. E aí eu acho que eu ainda tenho que ter o que ele quer. Obrigado.